Na maior cidade da região nordeste, a polícia militar apreendeu quantidade de drogas em um local onde os supostos traficantes bebiam e vendiam as mercadorias. A droga estava escondida dentro desse tubo de esgoto da construção inacabada. A estrutura fica no bairro Cidade Nova. Na sacola, mais de 300 porções de maconha, papelotes com cocaína, balança de precisão, além de embalagens para a venda de entorpecentes. Os militares vasculharam o terreno até achar o entorpecente. A polícia militar vinha já realizando alguns levantamentos que deram conta de que estariam ocorrendo neste local um intenso trago de drogas. Desta feita, a equipe do GEPAR montou uma operação no local no intuito de tentar surpreender alguns indivíduos que supostamente estariam realizando o comércio desse tipo de substâncias entorpecentes aqui nessa localidade. E eles acabaram por notar a aproximação da equipe e acabaram em prender o fogo. Ao cercar o local, os indivíduos fugiram. Um deles perdeu os chinelos para escapar do flagrante. Segundo o policial, os três suspeitos tomavam bebida alcoólica antes da chegada da equipe no bairro. E a gente presenciou aqui que eles realmente estavam bem à vontade consumindo algumas bebidas alcoólicas, quando a gente presenciou o uísque energético. Após a fuga dos suspeitos, os policiais continuaram as buscas até achar os entorpecentes que estavam prontos para a venda. Sim, essa droga, a grande parte dela já está dolada, cortada, identificada, embalada, inclusive já etiquetada com o preço já pronta para a venda. As mercadorias ilícitas foram contabilizadas antes de serem levadas à delegacia. A polícia vai continuar vigilância no bairro Cidade Nova para evitar as atividades do tráfico. O GEPAR já possui militares capacitados e treinados para esse tipo de atividade. Nós conseguimos realizar uma varredura no local, onde nós detectamos indícios e vestígios que estavam ali sendo acondicionados e entorpecentes. Onde, através do tirocínio policial e do cabo abrante, nós conseguimos localizar e apreender uma sacola contendo uma grande quantidade de entorpecentes que ainda serão contabilizadas.